Bom, vamos lá agora, porque já está chegando aqui com a gente no estúdio do TVC agora, mais uma vez, Kelly Martins, porque é o seguinte, vamos falar agora das cirurgias eletivas, né? Assunto, tema que por muito tempo, no último ano, aliás, principalmente, desde março para cá, quando começaram a ser canceladas as cirurgias, muitas cirurgias foram canceladas, ao que tudo indica, agora nós estamos aí no momento de retomada, né? Mas, enfim, é uma retomada gradativa. Nós recebemos bastante reclamações desde ontem, esse assunto, os moradores estão questionando sobre a cirurgia eletiva, como que está aqui em Três Agoas, então a informação inicial é de que foi retomada a cirurgia eletiva, que estava suspensa desde março do ano passado, o início da pandemia, até porque a prioridade era atender os pacientes com Covid-19. Mas, com a redução do número de casos, os procedimentos cirúrgicos, então, foram retomados no hospital auxiliadora. Eles são feitos por meio de um convênio entre o município e o hospital. Inicialmente, as cirurgias, elas foram retomadas de forma gradativa, com seis procedimentos por mês. Só que agora, Rúdio, segundo o hospital, no mês de agosto, já neste mês, já foram agendadas 50 cirurgias, sendo 25 do estado e 25 pelo município. Como o hospital atende também os casos de Covid-19 e muitos leitos continuam ocupados, a retomada aí das cirurgias eletivas é, então, de 45%. Com o objetivo, é claro, conforme o próprio hospital, de, no próximo mês, chegar a atender 100% no atendimento. Então, por isso que, apesar da retomada desse procedimento cirúrgico, ainda está de forma gradativa, as pessoas vão ter que aguardar, porque a fila é grande, tem muita gente aguardando por este momento, por uma cirurgia, então, o hospital está fazendo ali uma triagem, inicialmente, e fazendo esses agendamentos. Até o mês de setembro, segundo a própria unidade, poderá chegar ao atendimento de 100%, claro, com a redução do número de casos de Covid-19, porque muitos leitos ali no hospital auxiliador estão destinados para o setor Covid. Então, ainda está sendo dividido esse tipo de atendimento. Legal, né? Vamos torcer para que essa retomada chegue a 100% o mais rápido possível.